Já aqui está a Rita Andrade, bem-vinda de volta ao CC, que tens uma história e um passado com o CC, certo? Bem-vinda Rita, bem-vinda. É verdade, muito obrigada, é bom estar aqui. Bom ano, bom ano. Eu comecei o curto-circuito em 2003. Estive cá há 5 anos, era outro estúdio, era outro cenário, mas a alegria e também eu acho que a criatividade continua. Achas que se mantém? Mantém-se, é muito giro ver-vos e eu estou aqui a falar quase como a vossa mãe agora. Ai que lindos, meus meninos. É uma grande honra, um grande privilégio de fazer ter feito parte desta família, foi muito giro. Olha, fantástico. Que bom, e voltar aqui como nutricionista, eu agradeço o convite porque de facto acho que cada vez mais, apesar de ser um programa jovem, os jovens não são só os mais velhos, são também os jovens que se preocupam imenso com a saúde. Eu vejo na clínica, eu tenho uma clínica ali em Belém, onde eu recebo dos 8 aos 80, ou mais de 80, ao menos do que 8, e que cada vez mais é importante perceber que aquilo que nós comemos é aquilo que nós somos. Tu concordas então com a afirmação que nós somos aquilo que comemos? Sim, nós somos aquilo que comemos, aquilo que pensamos, aquilo que imaginamos, aquilo que desejamos. Porque obviamente muitas vezes nos apetece um gelado a enfrentar a polisão, mas se calhar podemos canalizar essa vontade de comer um gelado de pacotes cheio de aditivos artificiais e esmagar, por exemplo, duas bananas e uns morangos congelados e um bocado de iogurte vegetal natural, de qualquer tipo de mercado, pôr no congelador e passado 3 horas nós temos um gelado impecável, saboroso, doce e que nos dá a mesma gratificação e depois a gratificação mental de saber que a saúde também está a ser protegida. Claro. Eu tenho uma pergunta, eu vou começar assim, não é todos os dias que eu tenho a oportunidade de falar como atracionista, por isso vou me fazer perguntas específicas, frutos secos, porque eu tenho essa ideia, frutos secos, tem gorduras, há quem diga que é uma coisa saudável, é ou não? Todos os alimentos que a terra nos dá naturalmente são saudáveis. Isto aconteceu, não é? Portanto, todos os alimentos que... Eu gosto muito de frutos secos. O Luís não está bem. Sempre que dizemos frutos secos, ele vai passar, não é? Acho que sim. Portanto, a qualquer momento que houver essa restrição... Vamos substituir, vamos sempre dizer nozes. Exato. Mas cada vez que dissermos isso, ele vai passar aqui atrás? É possível. Ok. Então, estamos a falar de nozes, cajus, amêndoas, pinhões, abelãs e todas essas situações alimentares. São 100% naturais, são gorduras muito importantes até para o nosso sistema cognitivo. Atenção que essas gorduras não têm nada a ver com uma gordura que está na batata frita. Claro. Mas eu acho que importa nós percebermos que aquilo que a terra nos dá, e atenção, eu respeito todas as decisões alimentares e posturas alimentares, sejam vegan, vegetariano, omnivra ou qualquer uma, ou até frutivra. Portanto, todas as decisões alimentares ou posturas alimentares que se têm, há que respeitar. Mas depois, pronto, depois compensa-se. Quem não come carne, por exemplo, muitas vezes precisa de B12, do suplemento B12, para substituir o que não existe na área vegetal alimentar. Mas a questão é que o que a terra nos dá está sempre bem. Os vegetais, os animais, para quem os come, e frutos. Também é importante perceber que a gordura é preciso, não é? É um macronutriente. Nós somos feitos com três macros, que é a proteína, a gordura e o hidrato de carbono, o açúcar. E dizer que a gordura é má é terrível, porque depois há pessoas que começam a ficar um bocadinho obcecadas com o não ter gordura alimentar. Atenção, claro que não... É como os hidratos, há todo aquele bicho do, ai, vou cortar os hidratos. O que é que se acha sobre isso? Os hidratos nos dão energia muito rápida e que, obviamente, depois de nós metabolizarmos os hidratos, nós ficamos só com dois, gordura ou proteína. Portanto, se nós não tivermos hidratos, nós vamos estar a gastar geralmente proteína, perdemos músculo e ficamos com a gordura. Claro. E tu que és também da área da saúde, sabes bem disso, quem não tem hidratos, especialmente os complexos e mais lentos, acaba por estar a perder músculo quando faz desporto. E isto é uma coisa importantíssima, é que temos que ter os três macronutrientes. Sim, muitas pessoas que não conseguem ganhar massa muscular, muitas vezes é porque estão desnutridas, subnutridas ou malnutridas. Ou seja, tem uma decisão alimentar que não está de acordo com as decisões físicas, de atividade física que vão depois praticar. Sim, sim, sim. Também estás em falha nessa parte. É uma parte cada vez. Vocês não querem saber o que é que... Eu acho que as pessoas lá em casa querem saber o que é que comem no dia 1 depois de estarem a beber. Sim, eu queria perguntar isso. Como é que se recupera destes excessos todos? Ou seja, agora é dia 1, o pessoal está focado, queremos mudar. Por onde começar? Inês, primeira coisa, isto não foi só a passagem de ano, foi também o Natal, não é? Isto foi 2020, isto foi desde o Covid. Não, espera aí, este Covid é muito complicado, como nutricionista tenho que ver depois toda a tua história clínica e, como sabes, eu faço patologia. Faço muito desde a doença oncológica, como... Na minha área há muita patologia, eu recebo muita patologia, mas hoje acho que vamos falar só de uma testão funcional, que é o poder dos alimentos na cura. Nós tivemos a comer filhosos, eu tivemos a comer azevias, eu não, que não gosto de fritos, com açúcar. Acho que não combina, ou é doce. Ok, eu discordo formalmente. Sim, claro, claro, discordas tu e o Portugal inteiro, mas eu não... Bola de Berlim, não, é frito e tem açúcar, é muito confuso, portanto, não. E devia ser salgado, não é? Não, é frito, é salgado. Não, eu não sou dessa equipa das filhos e das azevias, não, não sou dessa equipa. Mas, eu acho que depois de ter vindo o Natal, os excessos, os bombons e depois a passagem de ano com algum álcool, não? Há pouco, pouco. Respeito muito. Não, a minha passagem de ano foi calma, como se pode ver. Sim, a tua voz diz que tiveste sempre de mantinha a ver um filme. Foi, foi, eu estive com o Luís, também gostava. Com o Luís. Comer um cesto de frutos secos. Ai, pois, então nós vamos continuar. Eu estava à espera que isto acontecesse, porque... E depois, claro, as pessoas vão querer saber como limpar o organismo, não é? Sim, exatamente. Então, primeira coisa, é a tua decisão, e a novo, é a mais certa de todas, que é beber mais água. Percebido. Nós temos 66% de água e quando nós temos pouca água, nós temos, estamos a prejudicar a função renal, a função hepática também, mas até os olhos vêm pior, a pele fica pior. E atenção, as coisas que eu acho pior é quando se vê os lábios assim secos e desidratados e se decide pôr um batonzinho. Bebam água, porque aliás, a primeira coisa que notam, basta beber um litro e meio de água, façam isto lá em casa, bebam um litro e meio de água e vão ver os lábios a ficar mais hidratados. Isso é brutal, eu tenho sempre os lábios secos. É rapidíssimo. E agora tu... Água. Nossa, isso é água. Vocês acham que eu noto imenso quando me sinto mais desidratada, que tenho dor de cabeça e depois bebo a água e a dor de cabeça passa, é brutal. Muito obrigado. Tens uma página, tens uma clínica também, por isso podem acompanhar o trabalho da Rita. Exato. Comam banana com o consumo de laranja e tomate. E aspargos. E aspargos. E aspargos. E aspargos. Sim, tudo junto. Sim, isto é o pequeno almacete de alveio. Espargos e banana? Sim. Os espargos é uma coisa fenomenal, porque faxinam os espargos. Ovos e espargos. Ovos e espargos. Ovos e espargos. Ovos e espargos. Se um tomate com laranja, a laranja ajuda é limpar o fígado e depois uma banana de sobremesa e vocês estão novos. Isso é fantástico, porque os espargos têm uma coisa fantástica que é, se vocês forem ver na net ou pesquisarem o espargo meio plantado... Fruto-checos? Não, fruto-checos. Sim, tem fruto-checos. Desculpa. Mas agora temos de vir aqui. É engraçado porque os espargos literalmente crescem. Parece que alguém, a planta do espargo, parece que foi alguém que disse olha, metes um espargo na terra, porque são literalmente assim. Eu não pensei que fosse uma planta, são mesmo assim os espargos espetados. Olá, Rita. Olá, Rita. Isso era um papo e facinho para fazermos parte da conversa também. Ah, é para a fotografia. É para a fotografia. Finalmente. Antes de terminar, só dizer que dia... Temos aqui a fotografia. No dia 31 de dezembro de 2003, 2004, tu ganhaste o caso do curto-circuito. Sim, eu fiz. Então foi... Isto é, tipo... Estava a fazer agora. Foi há 20 anos. Muito tinha pensado na parte do ciclo. Muito tinha pensado na parte do ciclo. Eu posso. Muito tinha pensado no 31, porque eu sabia que era... Não pensei nem na parte do ciclo para a fantástica. Não, porque foi o início de um ano novo em que tu começaste a ser apresentadora. Para este ano, achas que este pode ser o simbolismo para quê? Para ti, Rita? Olha, para ser um ano cheio de saúde e amizade, amor, carinho, sucesso e, acima de tudo, não desistam dos vossos sonhos, porque eu nunca desisti dos meus e acho que é o melhor conselho que me deram desde pequenina. Olha, um aplauso para a Rita, Rita. Obrigada. Obrigada.